Johnny Silverhands, o famoso Johnny Wicke aí do Cyberpunk 2077, yes baby. Um tapa não é gostosa. O que realmente aconteceu com o Johnny Silverhands? Será que ele morreu? Será que ele está vivo? Como que ele está com o V? Onde que ele está agora, velho? O que realmente aconteceu com ele, nego? Eu vejo ele jogando, eu jogo com ele. Hoje eu vou contar aqui tudo pra vocês sobre o Johnny Silverhands. O que realmente aconteceu com ele, tudo o que vocês precisam saber, alguns detalhes extras, a história do Johnny Silverhands, tudo em forma resumida em vídeo aqui pra vocês. Então sem enrolação nenhuma, vem com o nego. E começando aqui pra vocês, temos o Robert John Linder, que é o nome verdadeiro do Johnny Silverhands. O Johnny Silverhands, antigamente ele serviu no exército, ele tinha esse objetivo de servir aí seu país. Porém, depois que ele descobriu que as coisas não eram como ele esperava, que o governo era corrupto, que a guerra era corrupto, quem que ele estava enfrentando é corrupto e quem que ele estava protegendo é corrupto. Ele ficou doido, se rebelou e resolveu voltar pra Night City. Ele junto com uma galera também fez isso. Aí que ele decidiu formar a banda Samurai. Ele queria tocar, fazer a sua música e assim mostrar como que as coisas eram erradas ali em Night City. Como que tudo era errado. Ele era aquele famoso cara revoltado que falava a verdade. Ele queria falar a verdade, a opinião dele, mostrar tudo de errado que ele já tinha visto através da sua fama e da sua música. Foi aí que ele decidiu dar o nome pra ele, o Johnny Silverhands. Porque o nome dele era Robert John Linder. Então ele falou, poxa, eu preciso de um nome artístico, né galera? Aquele nome de peso, pancada. Então, bora, Johnny Silverhands. Claro que essa banda deu certo. A banda Samurai foi fazendo sucesso. Ele chamou vários integrantes, que eu não vou entrar no contexto aqui pra esse vídeo não ficar tão grande. E a banda Samurai, sim, deu muito certo. Ele fez bastante fama. Só que o objetivo dele era passar essa verdade. Passar essa revolta, essa corrupção que ele via. E assim, ajudando a galera e falando a verdade pra galera do jeito dele, né velho? Todo mundo sabe que quando tem alguém que fala a verdade, mesmo que seja a verdade da pessoa. A galera costuma abraçar, né? Quando é a mesma opinião que a delas, a galera chega e abraça. Então por isso que a banda Samurai aí foi dando certo. Até nesse ponto aqui, o Johnny não tinha nada contra, em específico, o Arasaka. Ele sabia que grandes corporações eram corruptos, faziam tudo errado, mas nada. Pô, Arasaka, por enquanto, nada. Foi aí, fazendo vários shows, tocando, passando sua mensagem que ele conheceu a Alt. A Alt que vai ser muito importante aqui pra história dele. A Alt é uma Netrunner super inteligente e ela tava com alguns projetos novos. A Alt, ela tava conversando com a galera da Arasaka pra apresentar um processo novo. Um novo produto que ela tava divulgando, que ela já até tinha vendido pra algumas pessoas. Ela é a melhor Netrun de Night City que a gente conhece. E ela tava projetando um sistema de psicófago, um engrama, um relic. Podemos falar vários nomes aqui. Que foi ela que criou, é basicamente isso tudo. Ela que originou isso tudo. Que era o quê? Era pegar a mente da pessoa e armazenar e baixar num cyberspaço. E baixar numa nuvem. Deixar as memórias da pessoa ali pra poder transferir pra outro corpo, assim mudar de corpo. Ou pra poder simplesmente deixar salvo. Claro que isso tem os pontos negativos e positivos. Tem os perigos. Mas nisso, eu nem vou entrar em detalhes aqui não. Mas foi a Alt que apresentou isso pra Arasaka, beleza? Ela tava conversando com Arasaka, negociando. Poxa, podemos fazer isso. Só que até então eles não entraram no consenso. Só que é claro que a Arasaka aí resolveu sequestrar a Alt. É aí que começa o ódio do Johnny Silverhandle pela Arasaka. Eles sequestram ela e eles usam ela pra ter essa arma, né? Essa ideia que ela tinha. Eles queriam tudo pra eles. Não importa dinheiro? Não, eu quero isso. E você vai ser nosso primeiro teste. Então, eles pegaram a Alt e fizeram dela o primeiro teste. Beleza, a Alt tá sequestrada, tá a Arasaka. O Johnny Silverhandle viu tudo isso acontecendo e falou Poxa, eu vou lá pegar ela de volta. Eu vou lá, eu quero ela. Não é assim não, né? Eu vou lá, eu tenho que salvar ela. É minha mulher, não é assim não. Daí em diante, temos a primeira invasão na Arasaka. Que é pra resgatar a Alt. O Johnny Silverhandle faz um show na frente da Arasaka. Que era pra ser distraindo a galera. Ele falou, Arasaka é errado, é isso, aquilo. Então, vamos fazer um show. E se eles virem tirar a gente, vocês jogam pedra. Vocês ficam doidos. E a galera fica doido. E assim, ele consegue ter uma distração. Que seria uma manifestação em frente à Arasaka. E ele vai dar a volta pra resgatar a Alt. Só que aí, galera. Infelizmente, quando ele chega lá na Alt. É, infelizmente, fisicamente. Vou falar dessa forma. Ela já tinha morrido. Alt, corre. Não faz isso. E ela tá? E no momento, é só isso que ele sabe. Ele sabe ali que ela, fisicamente, ela não está tão bem. Ele sabe que tem alguma coisa dela estar presa ali na nuvem. Que ela tinha um projeto pra... De autoproteção pra ela. Isso também eu não vou entrar em questão aqui no vídeo. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo só da Alt. Como que ela ficou presa ali no saberspaço. Como que ela tá viva entre... A consciência das memórias dela tá viva, entre aspas. Mas ele sabe que, fisicamente, ele nunca vai ter contato com ela. E que, infelizmente, ela morreu. Anos depois, temos a segunda invasão na Arasaka. Essa daqui vai ser também uma invasão importante, mais importante pro John Silverhandle. Temos ali, esse desfecho é bem rápido. O John Silverhandle quer invadir Arasaka pra acabar com a quarta grande guerra de sociedades. Beleza. Ele invade Arasaka. Porém, o objetivo da galera era outro. Era simplesmente roubar ou fazer algumas coisas ali. Só que a do John Silverhandle era vingar a Alt. Ele ainda tava com essa garra, essa doideira com a galera. Assim, quando ele vai plantar ali uma bomba, o Smash aparece e dá tudo errado. Só que, mesmo assim, ele consegue ludibriar o Smash. Opa, deixa eu passar por aqui. Foi por cá. Ele vai, sobe, volta. Assim, quando ele vai embora, quando ele dá a mão na Rogue, quando a gente acha que vai dar tudo certo, o que que acontece? Isso aí, ó. É, galera. Infelizmente, Arasaka fica com o John Silverhandle. Ele faz de tudo com ele, interroga ele. E, é claro, agora que Arasaka já sabe o que que é o Helic, que já sabe o que que é o Psicófago, já sabe o que que é o Engrama. Vamos chamar, assim, de várias formas. Eles têm o roqueiro na mão deles. O John Silverhandle. Que é o cara que tem muito sucesso. É o cara que lidera tudo. O que vocês acham que eles vão fazer? Vão matar ele simplesmente? Vão prender ele? Não. Eles vão transformar em um Engrama. Eles vão armazenar a memória dele. Pra, no dia que eles quiserem vender essa tecnologia e apresentar pro mundo, eles vão fazer o quê? Galera, seguinte. A gente tem aqui, ó, o maior roqueiro de todos os tempos. Olha ele vivão aí, ó. Toma. Então, infelizmente, é assim que o John Silverhandle fisicamente ele morre. Porém, aí a consciência dele fica escaneada e armazenada ali na Arasaka. Então, sim, podemos dizer que o John Silverhandle fisicamente ele tá morto. Porém, a consciência dele tá ali na Arasaka. Só um adendo aqui pra vocês, galera. Ninguém morre em Night City. É difícil falar quando alguém morre porque... Essa questão dos Engramas, do psicófago... Chamem como quiser de armazenar a memória da pessoa. Se você colocar num corpo, a pessoa voltou. Então, assim... É difícil falar se morreu ou não, mas fisicamente o John Silverhandle morreu. Então, a segunda ida na Arasaka também deu errado. A primeira deu errado porque a Alt morreu. E a segunda deu mais errada ainda porque o John Silverhandle morreu. Aí temos a morte do nosso grande roqueiro. E agora, só resumindo aqui pra vocês... Claro que Arasaka resolveu por o John Silverhandle nenhum relic, né? A memória dele ali armazenada bonitinho porque era muito precioso. É o John Silverhandle. É um dos maiores roqueiros de todos os tempos. Então, é claro que eles têm essa peça preciosa pra mostrar em transações, pra falar... Poxa, eu tenho isso aqui, a prova aí, ó. Porque eles não vão mostrar alguém que não tem relevância, né? Eles vão mostrar o John Silverhandle. É o cara. Então, sempre eles mostram. Temos ali o V roubando o relic. O V, pra não prejudicar o relic, ele tem que botar na própria cabeça dele. Assim, ele consegue ali dividir, mais ou menos, dividir a consciência ali com o John Silverhandle. Consegue ter o John Silverhandle na cabeça dele. Então, o John Silverhandle fica vivo ali na cabeça dele através do engrama. E no final do jogo, temos ali a opção que dá pra você deixar o V com o corpo do John Silverhandle, que ele fica parcialmente vivo. Claro, ele fica vivo, velho. Porque quem fica no Cyberspace é o V, que o John Silverhandle fica vivo. No corpo do V, aproveitando os últimos meses. Não sei o que ele faz, eu só sei que ele sai de Night City. E também temos todos os outros finais que o John Silverhandle fica com a Out lá no Cyberspace. Então, veredita que final pra vocês. Não tem como a gente falar que o John Silverhandle morreu, porque a mente dele tá ali no Cyberspace junto com a Out ou no corpo do V. Mas, a princípio, sim, antes do V, o John Silverhandle fisicamente ele tava morto, tá galera? Resumão das coisas mais importantes que eu sempre faço aqui pra vocês. O John Silverhandle era do exército, sai do exército, fez a banda samurai, mostrou toda a verdade, conheceu a Out, a Out foi sequestrada pela Arasaka, aí começou a raiva eterna. Primeira invasão pra trazer a Out de volta, dá tudo errado porque ela morre. Segunda invasão pra vingar a Out, porém, ele é pego e morto e transformado em grama. Aí, temos ali a volta do V, o John Silverhandle ali na cabeça do V, e temos os finais do jogo que o John Silverhandle pode ficar no espaço ou com o corpo do V. Beleza? Galera, então é isso aí. Não tem como a gente dar o veredito final que o John Silverhandle tá morto ou tá vivo. É, ele morreu e voltou, ficou no Cyberspace daquele jeito. Como eu falo pra vocês, cara, em Night City ninguém morre, mas eu quero saber a sua teoria. O que você acha que vai acontecer no próximo Cyberpunk, numa expansão? Você acha que o John Silverhandle vai voltar? Você acha aí que o ator, o John Wick, vai querer interpretar ele novamente? Na minha humilde opinião, ele já foi, galera. Agora é seguir em frente e ter mais personagens. Principalmente porque o ator dele, o John Wick, é muito caro, né, velho? Então, depois de tudo que tivemos aí no game, é difícil ele voltar numa expansão ou num Cyberpunk 2077-2088. É difícil, então eu acho que já foi. Mas é a minha opinião, eu quero saber a sua, tá bom? Se inscreve aqui embaixo, deixa aquele like e ativa aquele sininho. Sempre temos vídeo aqui no canal, vamos acompanhar 100% aqui do game do Far Cry e você precisa estar inscrito, velho. Vamos ter vários e vários vídeos assim e comenta aqui embaixo o próximo vídeo, a próxima personagem que você quer que eu analise aqui, que eu conto a história dele em detalhes aqui pra vocês, que eu vou trazer mais rápido que o Flash. Mas se inscreva-se no canal aí pra você não perder. Abraço do nego, tamo junto sempre, valeu e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se inscreva no canal